Olá, bom dia! Mais um Papo do Bem aqui e hoje eu quero falar sobre algo que andei refletindo que são as frequências e como a gente faz para sintonizar nas frequências mais bacanas para a nossa vida. Vamos lá? Eu estive bem recentemente num retiro na Tailândia com a Jasmo Rim chamado Quarto Escuro Dark Room A gente passa nove dias e nove noites em absoluta escuridão com a intenção de ter um encontro muito profundo consigo mesmo e é muito profundo mesmo, gente. A gente meio que resolve a vida imagine você ali na intimidade do seu ser consigo mesmo em total escuridão com muitas horas de meditação por dia onde a gente entra em contato mesmo com certas energias certas situações que já não fazem mais sentido para a gente a gente pode simplesmente deixar aí. Eu tive muitos insights nesses dias e mais um deles foi a respeito de frequências frequência quer dizer frequência de hertz mesmo, né? De som, de música porque tudo na verdade são frequências, né? Tudo é energia a física quântica a física quântica está aí para dizer isso para a gente tudo é energia a gente sintoniza com a luz do sol e é uma energia a gente sintoniza com a televisão com certos programas e é outro tipo de energia outro tipo de frequência então, na verdade será que a gente não consegue se sintonizar em frequências bacanas? Eu tenho usado muitas frequências aqui nos vídeos eu já dei essa dica para você na série que eu fiz sobre o amor romântico e eu contei para você que uso nos vídeos uma frequência determinada que é a frequência de 528 hertz que é dito que essa frequência abre o coração é a frequência do amor mas pesquisando um pouquinho mais eu cheguei a chamadas frequências de solfegio e eu quero compartilhar isso com você hoje frequências de solfegio você pode buscar aqui no YouTube mesmo e também tem no Spotify eu tenho no meu aplicativo de Spotify no telefone e vivo usando mas quero compartilhar o que é isso essas frequências de solfegio são determinadas frequências que ativam coisas na sua vida então por exemplo aqui fiz aqui minha colinha para compartilhar com você a frequência de 174 hertz ela ajuda na redução da dor da dor física ela promove o relaxamento físico assim e você diminui a dor a frequência de 285 hertz promove rejuvenescimento nos seus campos de energia então faz com que as energias naturais a energia vital flua melhor através do seu corpo e você se sente rejuvenescido a frequência 396 hertz ajuda na liberação da culpa e do medo 417 hertz ajuda na remoção de padrões emocionais negativos 528 hertz é aquela do amor abertura do coração e quando a gente ama e o coração abre você consegue transformar as coisas com mais facilidade a frequência 639 hertz promove harmonia nos relacionamentos 741 hertz ajuda a você ter ideias para solucionar problemas 852 hertz é a chamada frequência do amor incondicional 963 hertz ajuda na meditação e a percepção da unidade de todas as coisas e estas são apenas algumas então se você buscar aí no google na internet frequências de solfejo você pode usar essas frequências que elas em geral vêm dentro de uma música dentro de uma música muito suave você pode deixar na sua casa tocando o dia inteiro para harmonizar o ambiente e as pessoas você pode botar para você dormir ouvindo essas frequências a fim de modificar o seu padrão vibratório e por aí vai ou deixar muito baixinho no seu ambiente de trabalho de uma forma praticamente inaudível para não incomodar e aquilo de alguma maneira vai atuando em você eu uso essas frequências direto aqui nos meus vídeos e muita gente pergunta nossa como que eu me sinto tão bem quando ouço quando assisto seus vídeos pode ser por causa das frequências também então estou compartilhando para que você use também na sua vida mas mas se a gente fala de frequência bacana que nos ajuda será que não existem também as frequências nocivas à saúde nocivas à abertura do seu coração ao seu bem-estar eu acredito que sim tudo é energia e aqui no reino da dualidade a gente tem aquilo que nos impulsiona ao bem-estar e aquilo que nos contrai então vamos pensar aí que frequência é essa que você está pondo dentro da tua casa quando liga a tv quando ouve certos tipos de música ou quando se alimenta de um alimento de baixa qualidade como o alimento industrializado processado que frequência que tem ali a frequência dos medicamentos até o cheiro dos medicamentos a gente sente assim meio incomodado né então que frequências você está colocando dentro do teu corpo dentro da tua casa no teu ambiente familiar e será que não vale a pena repensar isso e mudar as frequências não apenas usando as frequências de solfejo mas também colocando as frequências assim da beleza na sua casa do alimento bonito e natural das ervas dos aromas dos óleos essenciais das cores das flores tudo é energia então vamos nos alimentar no corpo na alma na mente nos nossos ouvidos com aquilo que de fato eleve a nossa vibração e a gente se sintoniza naquilo que há de bom no mundo eu acredito que a gente pode modificar muita coisa na vida desta forma e eu conversei um pouquinho com a Jasmine a respeito de frequência e quero compartilhar um pouquinho do que a gente conversou com você e se você não conhece a Jasmine ainda entra lá no site dela dá uma olhada nas atividades que ela tem pelo mundo ela vai vir para o Brasil em novembro e eu te recomendo que você conheça essa professora espiritual também é uma forma de ensinar a gente como viver a zona de frequência de dualidade e o lutamento e o bom e o o o o o o o a Self-Knowledge gives you a completely different perspective so you can start to see life and feel life through different eyes, through different patterns of energy. It's like TV channel changing. So lifestyle, particularly meditation, it's like it changes the channel and the one thing that I've really come to realize is I don't really turn things in high frequencies or low frequencies anymore because that's still kind of like a judgment but what I've realized is to love and honor everything that each zone offers. So I love duality because it is suffering and struggle because it teaches you something about you and you know maybe you've got a difficult situation in life and if you resist you go deeper because it's there to teach you a lesson. So if you enter it and say what's the lesson for me and what's the gift this lesson is going to give me suddenly it's like you're open to learn you see with different eyes you see what you're being taught by that manifestation and you know straight away this is teaching me patience. I thought I had patience but I must need more because this situation is making me be more patient or this situation is making me be more compassionate. Perfect. I love this idea that it's not low and high. I love this idea of channels because sometimes you go to a TV channel and you don't like it but you can still look what's this this about what's this teaching me and then you go to a different channel and it's not bad or good or... It's a phase of it they always say life is life is on earth it's like school you know you descend to learn and and eventually you've learned a lot about duality you know I'm in my 60s now I'm a grandma and I feel like yeah I played that game a lot I've done a lot in that duality realm and so on and we don't need to change it because it's perfect what it does what it does 100% perfectly there's always perfection everywhere that is perfect because it teaches us about unity and harmony and what we really want and so many people around the world are rising and saying I'm ready to really live in peace in me and with everyone on earth with all sentient life this is a rising consciousness and when we do that when we we get to that point in our life it's like benevolence what people call God this infinite energy of source energy or or the unified field it's like it's so loving it's so wise and it's so benevolent it's in us and it's around us and it's like it's just like you're ready for peace on earth you're ready for unity consciousness you're ready for harmony it's like yeah and then everything starts to change and you get the tools to revibrate yourself consciously into another earth that's like superimposed in another layer to duality now this zone is a little bit more harmonious and in this zone the brainwave pattern starting to go from busy beta 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 to relax alpha and then you keep applying the principles we offer lifestyle we offer and then you're going into the theta waves and then another earth zone it's still earth but another zone appears and now when you're intermingling with everyone because your frequency is in a different state that's what you attract because energy goes out and comes back because energy goes out and comes back the science and now you just meet yummy nice people you meet supportive people you meet people you can have real authentic e se você está curtindo nosso papo do bem as nossas manhãs de sábado eu te convido a assinar o nosso canal acionar o sininho de notificação deixa um gostei aqui no vídeo e um comentário para mim eu procuro ler todos os comentários e quem sabe nos eventos presenciais por e daí a gente se encontra fica de olho e agora que você já deu aquela entendida assim sobre frequências fica de olho porque no próximo papo do bem eu quero fazer uma meditação com você uma meditação para a gente se sintonizar nas melhores frequências deste planeta um beijo e aí